Até lá, então, ainda, né? Sim ou não? Sim, ok. Então, vamos voltar. A aula de hoje é sobre escala. E a norma que fala sobre escala é a NBR 8196. Então, quem tiver interesse em aprofundar mais sobre esse assunto de escala, é só baixar essa norma, eu acredito que essa norma é gratuita, e aí lá teremos, então, todos os detalhes referentes à escala. E aí, o que é que vem a ser escala? Escala nada mais é do que uma relação entre o tamanho do objeto e o tamanho do desenho. Então, o objeto de forma natural, se a gente for pensar em um carro, ele tem um tamanho real. E se eu desenhar esse olhar, ele terá um tamanho do desenho. Então, essa relação entre o tamanho do desenho e o tamanho do objeto é o que definimos, então, sobre escala. Existem, então, as linhas do desenho. Então, quando eu faço um desenho de um objeto qualquer, eu tenho a linha do desenho, essa linha é chamada linha gráfica, e tenho também as linhas do objeto, que é justamente as linhas naturais, as linhas que vão pertencer o objeto. Então, novamente, se eu desenhar um carro, perdão, se eu estou visualizando um carro, o carro tem a linha do objeto, as linhas naturais. E quando eu desenho esse carro, eu vou ter a linha do desenho, ou seja, as linhas gráficas. A escala pode ser escolhida em função do tamanho do papel, da dimensão do objeto que eu irei representar, e também em função da clareza do desenho. Então, é muito comum que o aluno tenha dúvida, ele tenha lá um determinado desenho, ele gostaria de saber qual escala ele irá utilizar para confeccionar aquele desenho. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu quero desenhar uma casa em uma folha A3, por exemplo. Então, qual escala eu devo utilizar? Vai depender, primeiramente, do tamanho do papel, dos detalhes, da clareza que eu quero colocar naquele desenho. Então, se eu tenho uma casa muito grande, um papel muito pequeno, provavelmente essa escala será uma escala muito pequena. Se eu tenho um desenho muito pequeno, por exemplo, a gente pode pensar aí no microchips. Então, eu vou ter que aumentar muito essa escala para que eu possa ver todos os detalhes do desenho. Então, qual seria o objetivo da escala? O objetivo é ampliar, reduzir ou representar o desenho com as suas dimensões reais. Então, eu posso calcular a escala utilizando essa equação, 1 sobre Lzinho é igual a Ezão sobre Lão. O Lzinho, ele representa a linha gráfica, ou seja, a linha do desenho. O Ezão representa a escala, e o Lzão a linha real, tamanho do objeto. Existe uma classificação de acordo com a escala que eu vou utilizar. Existem duas classificações, a escalas numéricas e a escalas gráficas. O que seria a escala numérica? Normalmente, a escala numérica é representada por essa expressão um, dois, ponto N, um, traço N, ou um, traço N. O N, ele vai representar o denominador que irá reduzir o objeto. No caso, se for uma escala de redução, esse N irá representar o fator redução dessa escala. Então, por exemplo, uma escala de 1 para 30, eu estou reduzindo as dimensões do objeto em 30 vezes. Então, como eu falei, a escala pode ter proporção, ela pode ser utilizada, não, então, a escala de proporção menor ou redução. Isso acontece quando o tamanho do desenho é menor do que o tamanho do objeto. É muito comum, por exemplo, em projetos arquitetônicos, paisagísticos. Eu vou desenhar uma casa, por exemplo, então, eu estou pegando as dimensões reais da casa e vou reduzir essas dimensões, ou seja, o tamanho da linha do desenho, será muito menor do que a linha real, o tamanho real da casa. Uma escala também, ela pode ser natural, ou seja, quando o L é igual ao L, ou seja, o tamanho da linha do objeto é igual ao tamanho da linha do desenho. Isso acontece, por exemplo, eu quero desenhar uma caneta no papel A4. Nesse caso, a caneta, como o tamanho da caneta é compatível com o tamanho da folha, eu posso representar as dimensões do desenho igualmente com as dimensões reais do objeto. E, por último, eu tenho uma escala de proporção maior ou ampliação. Isso é quando o pelezinho é maior do que o pelezão. Ou seja, o tamanho do desenho é maior do que o tamanho real do objeto. Por exemplo, o microchip, como eu tenho a ideia. Então, se eu for pegar o microchip de um celular, ele é minúsculo. Então, se eu quero ampliar esse desenho, os detalhes desse desenho, eu tenho que aumentar as dimensões desse desenho. Então, o Lzinho é maior do que o Lzão. Então, só para exemplificar, aqui eu tenho um exemplo de uma escala natural, onde a escala é 1 para 1, ou seja, se esse aqui fosse o desenho de uma chave, eu tenho as dimensões iguais às dimensões reais. Se eu quero, então, reduzir esse desenho, eu vou ter uma escala de redução. Então, a escala de redução, se você observar, a dimensão é menor. Visualmente, ela é menor. Mas as medidas, elas continuam. Então, a medida, os valores, eu vou apresentar a medida, por exemplo, está 45. Então, as medidas são iguais. Então, na escala de 1 para 2, essa chave tem a dimensão de 45 milímetros, por exemplo. E se eu tenho uma ampliação desse desenho, então, tem uma escala de ampliação. O desenho vai aparentar ser maior. Entretanto, a medida desse desenho, novamente, que é 45, a medida será exatamente a mesma, 45, lógico, na escala de 2 para 1, porque eu estou ampliando o objeto. Então, as escalas surgiram com a necessidade de representar o objeto, representar o objeto de forma, deixando de forma mais clara para o leitor. E aí, existe, como eu falei, essa equação para a gente utilizar, a gente pode utilizar essa equação, no caso da escala numérica, para solucionar problemas envolvido em escala. Então, 1 sobre Lzinho é igual a 1, 1 sobre Lzinho é igual a 1 sobre Lão. Então, novamente, 1 sobre a dimensão do desenho é igual à escala dividido pelo tamanho real do objeto. Então, exemplos de problemas que envolvam a escala. Então, o primeiro exemplo aí, envolvendo, né, um exemplo qualquer. Então, por exemplo, qual o valor gráfico de uma avenida com o comprimento de 500 metros a ser representada em um desenho feito na escala de 1 para 5 mil? Então, o que eu tenho que observar? Eu tenho um exemplo, né, um exemplo proposto aí, um problema proposto, onde ele dá o comprimento, ó, tem um valor gráfico de uma avenida com comprimento. Qual seria o valor gráfico de uma avenida com comprimento de 500 metros? Ou seja, ele está me dando o valor do Lão, né, o L grandão. A ser representada no desenho feito na escala de 1 para 5 mil. Então, eu tenho o valor do Lão e o valor do L, que é 1 para 5 mil. Ele deseja saber qual o valor do Lzinho. Então, simplesmente jogar nessa equação, 1 sobre Linho é igual ao Lão sobre Lão. Só exemplificando aqui, eu tenho uma avenida, um real de 500 metros, e o Lão, que é a escala, de 5 mil. Ele quer saber qual o valor desse segmento, né, dessa avenida no desenho. É muito simples de se solucionar, né. O tamanho real do objeto, ele está sendo reduzido em 5 mil. Então, nesse... Por isso eu coloquei direto. Certo? Vamos passar para frente, então. Um segundo exemplo envolvendo escalas, está aqui, ó. O problema entre o valor da linha gráfica e a escala são conhecidos e desejam se determinar a dimensão da linha natural, ou seja, qual seria o tamanho real do objeto. Então, exemplo. Um poste é representado graficamente por uma linha de 8 centímetros e deseja saber... Perdão. É representado graficamente por uma linha de 8 centímetros um desenho feito na escala de 1 para 25. Deseja saber qual é a altura real do objeto. Então, nesse caso, tem esse exemplo, tem um poste desenhado que é o 8 centímetros. Então, o tamanho da minha lizinha é o 8 centímetros. Eu tenho o valor da escala que esse desenho foi feito. Eu quero saber o valor real do poste. Muito simples também. Então, vou chamar de espaço de novo. Então, de novo. 1 sobre Lzinho é igual a resão sobre Lão. Tá? Então, no caso, eu tenho o valor do Lzinho, o valor da escala, eu quero saber esse cara aqui. Então, 1 sobre é 25, né? Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo. Perdão. 1 sobre 8. No caso, 8 centímetros é igual a 25 sobre Lão. Então, calcule aí para mim qual o valor desse Lão, fazendo favor. Michel, Felipe, isso aí. 2 metros. Então, o valor do poste real vale 2 metros. Tá? Ou 200 centímetros. Estaria certo também. Dúvidas? Bom, então, muito simples, né? Muito simples exercício. O terceiro exercício, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele envolve transformação de unidades. Então, novamente, o valor de 30 milímetros representa o comprimento de uma rua de 600 metros. Ou seja, ele te dá o Lzinho e o Lzão. E ele quer saber qual escala que o desenho foi desenhado, foi feito. então, o tempo em qualquer que vale sempre o desenho de 20 metros, só que o tamanho real dessa avenida mede 600 metros. Qual seria, então, a escala que esse desenho foi desenhado? Então, se a gente voltar aqui no nosso exemplo, 1 sobre Lzinho é igual a Ezão sobre sobre L, tá? 1 sobre 30 milímetros é igual a Ezão sobre 600 metros. Então, o que pega aqui, pessoal, as dificuldades desse exercício é justamente transformar ou tudo para milímetro ou tudo para metro. aí vocês vão decidir, ou transforma 30 milímetros em metro ou transforma 600 metros em milímetros. Eu acho que é mais fácil transformar 600 metros em milímetros. e aí eu gostaria de saber qual seria, então, a escala que foi feito esse desenho. Aí eu vou aguardar vocês calcular para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, alguém mais calculou aí? Michel fez. Alguém mais não está me ouvindo? Pedro, não está me ouvindo? Pedro? está me ouvindo? alguém calculou lá um para 20 mil, o outro um para 200 mil. Então, temos valores diferentes. Então, é o seguinte, se a gente tiver que transformar 600 metros em milímetros, a gente vai ter que calcular para fazer o seguinte, quem tiver com dificuldade, pode abrir aí o seguinte, vamos fazer o seguinte, transformação de unidades. Para facilitar aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. para ter o exemplo só diminuir por 10 a gente tem em metros a gente vai transformar em milímetros a gente vai multiplicar por 100 1, 2, 3 então olha só se eu tenho 600 metros vezes 10 a terceira então se a gente multiplicar aqui, 600 vezes 10 a terceira e dividir por 30 a gente vai ter 1 para, quanto que dá isso aqui 600 1, 2, 3 dividindo por 20 por 30 1 para 20 mil certo? alguém teve dúvida nesse exercício? nesse exercício de transformação tem que tomar muito cuidado muito cuidado porque transformou uma casa errada vai dar errado o valor tá? e aí só para mostrar aqui para vocês a unidade de medida de escala não existe porque porque eu transformei esse cara aqui para milímetro também então eu corto milímetro com milímetro e aí não tem unidade então não tem unidade de medida a escala ela é adimensional se você colocar se você colocar unidade de medida em escala está errada certo? dá um ok aí para mim beleza e aí continuando então o exercício de escala numérica é muito simples só tomar cuidado com essa questão de transformação de unidade a escala numérica normalmente ela é prefixada de acordo com o tipo de desenho que eu vou executar por exemplo quando eu vou fazer um projeto de uma construção civil projeto arquitetônico ou seja vou fazer um desenho de uma casa de um apartamento de algo grande para as dimensões do papel normalmente a gente utiliza essa escala de um para 50 um para 75 um para 100 um para 200 no máximo aí um para 500 tem que ser um projeto muito grande que eu acho muito pequeno a gente tem que reduzir bastante a gente reduz muitas dimensões de uma casa por exemplo acaba que a gente não consegue ver todos os detalhes de forma clara no desenho quando a gente tem um projeto topográfico ou seja algo maior que eu quero desenhar e colocar no papel eu devo então reduzir ainda mais a escala por exemplo eu quero fazer um levantamento cadastral ou seja aqui no meu bairro o prefeito de Lavras decidiu fazer um cadastramento aqui do bairro das casas aqui do bairro para desenhar aqui a minha rua enfim os detalhes aqui da casa acho que ele não quer fazer um desenho muito detalhe seria mais o contorno da casa onde a rua passa enfim então nesse caso esse desenho deveria ser realizado na escala de 1 para 250 a 1 para 5 mil quando a gente tem um levantamento técnico eu quero fazer um levantamento técnico ou seja algo aqui envolvendo meu bairro envolvendo onde as ruas passam ou envolvendo onde a questão da iluminação os fios de iluminação estão passando ou seja fazer um levantamento técnico aqui do meu bairro vou reduzir ainda mais o desenho porque eu quero desenhar mais eu quero ampliar esse desenho para colocar as informações de uma folha então a escala utilizada é 1 para 1 mil a 1 para 10 mil e aí quando eu quero fazer um desenho maior por exemplo eu quero desenhar Lavras eu quero desenhar o mapa da cidade de Lavras ou seja fazer um levantamento geral da cidade de Lavras eu vou ter que reduzir ainda mais a escala porque é um desenho muito grande o desenho real o objeto real da cidade de Lavras é muito grande então tem que fazer desenhos com escalas muito menores escala de 1 para 10 mil por exemplo certo bom a escala e aí para facilitar nossa vida inventaram o escalímetro que é aquela regra que eu pedi para comprar no início do semestre ao invés então da gente ficar fazendo contas as contas que nós fizemos anteriormente nós podemos então utilizar o escalímetro para facilitar nossa vida que são essas réguas essas réguas com formato diferenciado o escalímetro tem esse formato diferenciado e nele é impresso seis 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 diferentes escalas diferentes e também podemos ter o escalímetro de bolso esse aqui da direita não é muito utilizado inclusive ele é um pouco difícil de achar mas também se pode utilizar o escalímetro de bolso no escalímetro são impressas seis escalas diferentes a escala de um para vinte um para vinte e cinco um para cinquenta um para setenta e cinco um para cem e um para cento e vinte e cinco então se você pegar o seu escalímetro aí e observar você vai ver que existem essas seis escalas diferentes lógico pode existir você pode adquirir escalímetro com outras escalas eu acho que vai depender do objetivo do desenho que você quer executar eu quero fazer um desenho de peças eletrônicas ou seja escalas maiores então você deve adquirir escalímetro com a escala apropriada para o seu desenho normalmente quando a gente quer desenhar desenho de arquitetônico desenho de casa de construção a gente utiliza essas escalas que eu acabei de mencionar é possível trabalhar também com outras escalas por exemplo eu quero trabalhar com a escala de um para cinco mil então eu vou lá na escala de um para cinquenta e aí cada tracinho que tiver na escala de um para cinquenta eu vou multiplicar por dez e aí com isso eu transformo a escala de um para cinquenta para um para quinhentos então agora cada tracinho terá valor de dez metros cada tracinho desse que você observa ali no seu escalímetro por exemplo um dois três ele representa por exemplo um metro um metro dois metros três metros uma coisa que muita gente confunde se você observar que a escala de um para cem ela é coincidente com a escala com a escala da régua e ela não quer dizer que são iguais elas são coincidentes então na escala de um para cem cada tracinho equivale a cem a a um metro tá e na régua cada tracinho equivale a um centímetro então não confundir então na escala de um para cem cada tracinho ou seja aqui um dois três vai valer um metro e na régua cada tracinho desse aqui vai valer um centímetro um outro exemplo eu tenho a escala de um para setenta e cinco quero fazer um desenho na escala de um para cento e cinquenta então cada tracinho que tem no escalímetro eu vou multiplicar por dois multiplicando por dois então ao invés de um agora vai ser dois quatro seis oito e assim por diante e aí eu vou posso desenhar um desenho na escala de um para cento e cinquenta certo é é é é é é é na verdade acabou que é parte de escala numérica então toma cuidado com essa questão de de transformação de unidade né e aí também é bom fazer praticar os exercícios que eu estou propondo na lista para que vocês tenham maior domínio né praticidade e utilizar o escalímetro além da escala numérica existe também a escala gráfica que eu vou explicar o que seria escala gráfica escala gráfica são réguas graduadas desenhadas na escala desejada então ao invés de ter aquela relação um para duzentos ou um para cinco mil no caso da escala gráfica nós iremos desenhar uma escala no canto do papel no canto do desenho de modo que a gente vai tirar as informações referentes as medidas do nosso desenho utilizando essa escala esse desenho dessa escala gráfica e aí como falei elas são confeccionadas no desenho para facilitar a retirada de medidas é muito comum você observar em mapas a confecção de escalas gráficas por quê qual a vantagem de se utilizar essa escala gráfica porque ela reduz o tempo de execução de um determinado projeto e também pode auxiliar na redução de erros causados principalmente nessa transformação de instâncias gráficas naturais então imagina se você tem que fazer um desenho fazendo essas pontas se você não tem um escalinho então você tem que fazer uma pontinha várias pontinhas que você utilizou ali na escala gráfica não na escala numérica você pode ocorrer o erro você calcular alguma coisa errada e ocorrer algum erro nessa conta então a escala gráfica ela facilita além da execução do desenho ela reduz esse erro causado por essa transformação um exemplo de escala gráfica seria essa aqui eu acredito que talvez alguém tenha visto os mapas essa é uma escala simples desenhada na escala 1 para 150 uma escala gráfica simples na escala 1 para 150 e aí de acordo com as medidas que eu tenho no meu desenho eu simplesmente observo por exemplo vamos dizer que eu medi lá numa rua qualquer no meu desenho e a medida da rua bateu mais ou menos aqui na metade dessa linha aqui então eu suponho que essa rua essa largura da rua por exemplo ela tem mais ou menos 2 metros e meio então simplesmente só de você olhar onde essa medida está batendo na escala gráfica eu consigo estimar qual valor do meu desenho ela pode ter esse detalhe está vendo parece uma bandeira bandeira quadriculada sei lá ou também pode ser assim com esses retâmbulos e também temos as escalas compostas as escalas compostas elas dão um valor mais exato ela é mais precisa então nesse valor aqui da simples eu estimei no meu exemplo anterior que a a minha a minha rua tinha 2 metros e meio aqui nesse nessa escala composta eu posso ter o valor com a medida exata por exemplo se ela vamos dizer que ela tenha 2 metros e 55 então posso ler 50 e 5 eu tenho o valor exato da minha dimensão dimensão que eu quero ler para se fazer uma escala gráfica e aí começa muito importante a gente ter atenção nessa tabela deixa eu só ver se está tudo certinho aqui deixa eu cancelar isso aqui todo mundo está escutando tranquilo aí posso continuar já só ok beleza às vezes eu fico falando aqui e aí acontece alguma coisa cai beleza então para a gente confeccionar uma escala gráfica a gente tem que ter em mente essa tabela tem que consultar essa tabela então por exemplo quando eu quero desenhar uma escala entre 1 para 10 e 1 para 100 a divisão principal que é essa aqui 0 1 2 3 4 e assim por diante ela vai ser igual a 1 se a escala é 1 para 100 entre 1 para 100 e 1 para 1000 essa divisão principal vai valer 10 ou seja ao invés de ser 1 2 3 essa escala essa divisão principal vai ser 10 20 30 e assim por diante e se a escala gráfica que eu quero desenhar ela tem a dimensão de 1 para 100 a escala variando entre 1 para 1000 até 1 para 10 1000 a divisão principal vai ser igual a 100 ou seja 0 100 200 300 e assim por diante certo vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender como é feita a escala gráfica e é justamente o exemplo que está ali na lista de exercício 2 então quando você fizer o exemplo 2 da lista de exercício lá está pedindo para você desenhar uma escala gráfica se eu não me engano na escala de 1 para 500 mas depois a gente olha isso aí então olha só um exemplo desenhar uma escala gráfica na escala perdão desenhar uma escala gráfica de 1 para 50 então voltando aquela nossa relação 1 sobre L é igual a 50 sobre L então 1 seria 1 metro e a escala de 50 a 50 então o Lzinho resolvendo essa equação aqui essa conta o Lzinho terá 2 centímetros só resolver isso aqui você vai achar o Lzinho igual a 2 centímetros e o que que seria esses 2 centímetros eu tenho eu posso fazer primeiramente uma linha horizontal qualquer e fazer 1 ponto 0 e a distância entre essas divisões principais terá 2 centímetros de acordo com o valor que nós calculamos lá anteriormente então essa distância entre o 0 até o 1 do 1 até o 2 do 2 até o 3 você vai medir na régua uma distância de 2 centímetros e isso para a escala de 1 para 50 se você fizer uma outra escala qualquer aí você tem que fazer aquela conta e verificar qual será essa distância das divisões principais depois você pode fazer uma outra linha na horizontal e estender essas linhas essas divisões principais que você marcou você vai fazer primeiramente uma linha horizontal marcar os 2 centímetros e depois a outra linha com a distância qualquer pode ser por exemplo eu coloquei aqui por exemplo 1 centímetro essa distância aqui de 1 centímetro você estender essa divisão principal até lá embaixo depois 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 antes do 0 antes do fator 0 você vai fazer uma outra linha também com a distância de 2 centímetros porque 2 centímetros novamente é a mesma distância que eu utilizei aqui para marcar as distâncias principais então do lado esquerdo eu vou marcar 2 centímetros e dividir essa distância em 10 tracinhos com distâncias iguais tá então aqui eu tenho 10 tracinhos com distâncias iguais aí na metade dele eu coloquei um tracinho porque ele representa a metade como se fosse uma régua pequenininha então se eu divido 2 centímetros em 10 centímetros com cada perdão 10 partes iguais com cada tracinho desse equivale a 2 milímetros certo e aí depois o que nós podemos fazer para finalizar na verdade colocamos aqui embaixo a escala que nós utilizamos você tem que colocar a escala então ESC.1 para 50 e no último valor aqui do numeral que você utilizou você vai colocar metro tá só para terminar você pode preencher esse quadradinho preencher esse superior preencher esse preencher aqui preencher esse tá do jeito que vocês acharem melhor certo e aí eu tenho pronto a escala gráfica que eu acabei de fazer certo ou poderia também ser dessa forma tanto faz eu acho que essa forma aqui de preencher um superior ou inferior ela é mais fácil para se fazer né se complexionar do que essa outra aqui tá e aí como que a gente vai ler a informação nessa escala nessa escala gráfica então por exemplo se eu meço lá no meu desenho uma medida qualquer segmento de reta qualquer eu venho com o compasso igual o exemplo que está aqui ó o segmento qualquer AB então pego o compasso a ponta seca perfurante do compasso coloco no zero e aí vejo onde essa segmento de reta a distância desse segmento de reta chegou então nesse caso aqui eu olhando por cima eu sei que esse segmento de reta tem mais de um metro e meio olha lá mais do que um metro e meio talvez um ponto seis um ponto sete talvez mas eu não sei depois disso a gente pega o compasso com essa mesma abertura você pega o compasso e coloca agora a ponta seca do compasso no primeiro valor que tiver aqui no caso aqui é um e aí você vê onde o grafite está passando aqui no caso essa medida teria um ponto seis mais mais do que um ponto seis um ponto seis se a gente descer aqui um ponto sessenta e três a gente teria essa medida desse segmento de reta qualquer um metro e sessenta e três centímetros certo mais alguma coisa aqui olha lá um metro e sessenta e três porque eu descobri que é o três porque ao descer a linha aqui a linha ficou certinha com a minha com essa linha aqui a linha que bateu certinho aqui foi o zero zero três então um porque ele está aqui um ponto alguma coisa então movimentei o compasso vi que o compasso passou um pouquinho do seis desço ele aqui zero zero três então um ponto sessenta e três esse outro exemplo aqui que nós fiz que eu fiz com vocês ele não permite você ter tanta precisão na medida então provavelmente você saberia que a medida teria um ponto seis né o sessenta e três o três lá seria difícil você ter essa precisão você teria no máximo um ponto seis certo um exemplo de aplicação de uma escala gráfica então é muito comum você observar em mapas no campo assim do mapa a compreensão de uma escala gráfica tá vendo então por exemplo se eu quero determinar a distância desse ponto aqui até esse outro ponto no mapa eu simplesmente simplesmente meço essa distância né venho com o compasso aqui e vejo até onde essa distância vai no caso essa distância vai até aqui ó eu sei que essa distância daqui até aqui então se bater esse aqui ela teria aproximadamente aí cem metros sempre alguma coisa metros você teria uma estimativa de qual seria essa distância certo acho que agora acabou é pessoal ficou alguma dúvida em relação a essa parte escala gráfica ela é um pouquinho mais trabalhosa mas ela não é difícil de entender na hora que vocês fizeram o exercício dois da apostila acho que vocês vão entender melhor eu vou abrir aqui o exercício dois da apostila aqui deixa só um pouco essa apostila baixe pra mim a lista cinco acho que é a lista cinco olha lá isso vocês puderem baixar abrir a lista cinco abriram lucas isabela felipe chel pedro juliana luiz maria abriram ainda não guarda baixando ok vou baixar esse exercício aqui na eu rabisco ele ali aqui pronto 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 vamos fazer então a lista que eu vou fazer com vocês e aí vocês terminam depois me entregam eu não deixei lá o réu ainda vou colocar daqui a pouco me entregam o réu na próxima semana tá e aí o que está pedindo aqui vai representar os contornos das figuras na escala indicada então aqui eu tenho um desenho na escala de 1 para 150 eu necessito então fazer esse desenho na escala de 1 para 125 perdão 1 para 25 então o que que você vai fazer você vai pegar o compasso na escala de 1 para 50 e medir aqui ó medir na escala de 1 para 50 no compasso e essa medida é igual a 3 por exemplo então vou lá agora na escala de 1 para 25 no meu compasso e vou desenhar agora a mesma medida valendo 3 na verdade ela vai ficar menor né maior ela vai ficar maior porque maior porque eu estou reduzindo menos eu vou desenhar 3 na escala de 1 para 25 e assim por diante aqui vale 4 chutando vou na escala de 1 para 25 e faço uma linha de 4 e assim por diante até completar o desenho certo e isso lá para outra sexta-feira essa a gente vai deixar lá para dia 17 a mesma coisa você vai fazer aqui e a mesma coisa vai fazer aqui isso ela vai nesse caso ela vai ter o dobro de tamanho porque a escala aqui ela é duas vezes maior apesar de estar 25 aqui e aqui 50 mas 25 é 25 é a escala de 1 para 25 é maior o desenho estaria maior do que na escala 1 para 50 ou seja aqui eu reduzi o desenho em 25 por vezes vai reduzir o desenho em 50 vezes tomar cuidado aqui o desenho vai ser bem pequenininho vai ser a metade do tamanho né pode talvez assim ó tá e aqui vai ser menor também pequenininho aqui ó certo não precisa fazer a linha grossona fazer um traço normal cuidado fazer o traço pra fechar um traço precisa fazer a linha grossa forte não desenho normal aqui pessoas vão ter que tomar muito cuidado então quero que você desenhe uma escala gráfica na escala de 1 para 500 o que você vai fazer aqui agora você vai voltar nessa tabela aqui essa aqui ó ele vai analisar em qual situação né em qual é qual seria a minha divisão principal da escala de 1 para 500 a gente observar por exemplo a escala de 1 para 500 ela está entre 1 para 100 a 1 para 1000 então a escala que eu vou desenhar ela tem a divisão principal valendo 10 então eu já sei que a divisão principal que é essa aqui ó 0 1 2 2 3 4 seria 0 10 20 30 40 50 e aí eu faço essa conta aqui ó 1 sobre L vou até fazer ele com vocês ali fazer bem aqui ó 1 sobre L é igual a 500 sobre 1 no caso aqui faz a conta pra gente aí tô bom isso dá conta aí 0 0 0 0 2 1 e por 500 isso 0 0 0 2 então a minha divisão principal vai valer 2 milímetros é isso até eu tô confundindo aqui agora vai valer 0,2 centímetros né então a minha divisão principal vai valer 0,2 centímetros então você vai desenhar fazer uma linha e vai marcar as suas divisões principais com a distância de 0,2 centímetros e aqui vai ser aqui vou deixar com nada então 0 10 20 30 vou colocar até 40 vou até adiantar aqui logo e vou colocar no último ali logo o sinal de metros tem que colocar certo? e aí depois você faz outra linha aqui e você vai dividir esse pedacinho aqui em 10 tracinhos com dimensões iguais tá bem pequenininho aqui depois você faz uma linha aqui pintar esse pintar esse pintar esse pintar esse certo? basicamente isso aí não tem mistério é entenderam mais ou menos como é que faz? não na perfeição 1 não precisa colocar a cota não bom então faço feito isso aqui o primeiro tá tem que deixar a conta e tem que fazer aqui a escala grávida aí você tem que fazer o exercício 3 utilizando essa escala gráfica que você fez então o que ele te pede aqui ó qual a largura da rua qual seria a distância desse ponto a esse ponto utilizando a a escala gráfica que você acabou de fazer aí faltou colocar aqui ó escala 1 pra 500 né então tá errado então qual seria essa distância aqui então vou pegar o compasso colocá-lo aqui e ver perdão pegar o compasso e abrir as pernas dele pra ver qual seria essa distância aqui ó vou colocar aqui vou pegar a ponta seca do compasso encaixar no 0 e ver até qual distância representa essa distância da rua a distância ficou aqui ó chutar certo agora eu vou pegar o compasso a ponta seca do compasso encaixar no 10 e ver onde o grafite chegou então ele vai ter 10 provavelmente aqui mais de 15 né então teria vamos chutar que ele teria 16 olhando aqui esse lado então seria 10 mais 6 então teria 16 metros é não é só relembrando aqui eu não sei se é 16 chutando o valor tá chutando o valor certo e vou adiante pode ser entre o poste a B vai colocar o compasso aqui nos dois pontinhos ver pode ser se fazer a mesma coisa aqui na régua na escala grávida se a casa é trifásica ou seja eu tenho 4 fios quantos metros de fios serão necessários pra ligar a a a região elétrica até o ponto C ou seja então o poste aqui e eu quero saber qual seria então quantos metros seriam necessários de fio pra ligar a rede elétrica até a casa então eu vou achar aqui a distância da mesma forma que vocês fizeram anteriormente e vou multiplicar por 4 porque são 4 fios então vezes sei lá qual o valor vou botar um valor interrogação você mede lá e multiplica nesse exercício 4 você vai completar então aqui escala por exemplo essa primeira escala natural ou seja a dimensão do desenho a dimensão real perdão a dimensão do desenho é igual a dimensão real então se a peça tem 42 o desenho também tem 42 nesse caso uma escala de redução 1 pra 2 estou reduzindo a metade se o desenho tem 18 a peça vai ter 9 é isso? não vai ter 36 é isso? não e aí de novo se a peça tem 9 né eu estou se eu estou reduzindo a metade é 26 26 eu tomar cuidado que isso confunde certo? dá um ok aí um sim beleza cuidado fazer rápido não fazer devagar usar a calculadora bom esse exercício 5 ao 9 vai ser igual aquele exemplo que eu falei você vai olhar aqui o que ele quer por exemplo aqui está dando segmento de reta valendo 6 desenho na escala de 1 pra 3 mil quer saber o L calcule o L utilizando a equação mesma coisa vai calcular aqui vai calcular vai calcular vai calcular muito cuidado com exemplos que envolvem igual esse aqui envolve transformação de unidade centímetros com metro cuidado e esse desenho esse último exercício 10 ele está te pedindo qual a largura e a altura real do pé direito o que seria o pé direito? essa distância daqui do teto até a parte de baixo aqui esse é o pé direito qual é essa distância do pé direito? sendo que a escala foi o desenho foi feito na escala 1 pra 25 é muito simples você pode simplesmente olhar no escalinho do ID na escala de 1 pra 25 qual seria essa distância do pé direito? e a gente pede também qual a largura largura e altura real qual seria a largura da casa largura da casa daqui até aqui qual seria a largura na escala de 1 pra 25 põe o escalinho medir tanto pé direito medir aqui medir aqui tanto se você quiser também pode fazer a conta ah professor eu quero ver se realmente a minha medida ali tem essa é verdade você pode utilizar as equações também certo? pode fazer em uma folha se você achar mais fácil o problema é aquele último exercício como você vai fazer o último exercício você precisa do último exercício e o exercício 2 perdão o exercício 3 também você também vai precisar de da lista impressa né então não tem como você fazer o exercício 10 e o 3 sem a lista certo? Dúvidas? Lucas Isabela Felipe Elton Micael ou Mishael Pedro Juliana Luiz Maria Clara a lista 4 era para ser entregue acho que é sexta-feira agora não é isso? não lembro na hora que eu finalizar aqui nossa 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 reunião o o gmail vai criar um link e vai disponibilizar no vai disponibilizar o link da reunião aí eu vou deixar disponível no campus virtual deixa a data que está no campo espiritual lá tem lá quinta semana quarta semana não sei a data a última data né acho que é a diferença de um ou dois dias isso isso sexta-feira dia 10 certo mais alguma dúvida essa semana tem que ter o escalê não tem como fazer essa lista né isso aí essa lista agora vai ficar para dia 17 dia 17 sexta-feira vou facilitar para vocês vou deixar ela para dia 19 vou colocar lá dia 19 então dia até dia 19 então lista 5 dia 19 tudo certo certo aí você faz vocês fazem final de semana né a régua ela também seria uma escala real escala um para um então a régua você pode até medir e aí você tem que fazer um contra a chance tem uma chance de errar né uma possibilidade de errar se você fazer um cálculo errado e além do trabalho que vai dar é bom você já deu o escalê do que daqui para frente nós iremos só utilizar o escalê em outros exercícios então você tem que ter o escalê dar um jeito de pegar emprestado comprar enfim como assim ter os vídeos de apoio aqueles aqueles que gostam das aulas eu vou deixar salvo essa aula de hoje lá no curso virtual e eu vou anexar também as aulas da professora Patrícia lá vocês gostaram da aula se achou melhor a aula assim sendo ao vivo online ou prefere deixar as aulas gravadas anteriormente melhor assim que eu acho que eu tiro já dúvida da dúvida das listas de exercício para vocês não errarem né a gente marca toda quarta-feira às 14 horas então eu venho explico direitinho e mostra nesse exercício vocês já tiram a dúvida né e a gente vai se adaptando certo mais alguma dúvida aí tendo dúvida alguma coisa manda é então Luiz eu vou deixar o link da aula no campus virtual aí você depois assiste novamente não tem problema certo e aí tendo dúvida manda um e-mail para mim com dúvida quando tiver dúvida tem que colocar no assunto do e-mail dúvida que aí eu vou abrir o e-mail agora simplesmente só mandar um e-mail e não colocar nada eu penso que é exercício e falar depois eu corrijo tem 80 e-mails ali para para corrigir tá uma coisa que eu quero mostrar para vocês eu vou mostrar rapidinho quem já entregou as listas não não corri todas tá então não 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 é acho até mais ou menos a lista 2 eu já corri então olha aqui vamos ver quem entregou aqui na turma 30A então na 30A toda essa turma aqui já entregou só o Vinícius não entregou nenhuma por enquanto a Suelen não a Rafaela não e o Pedro também não e o Luiz Gustavo também não esse cara aqui o João Vitor também não o resto tá aí certo tô anotando aqui as listas Pedro você tá aqui Pedro Henrique não aqui não é você não a turma 30C na turma 30C só arrumar isso aqui na turma 30C quem não entregou nada até agora falou Aurélio esse Marcelo aqui Pedro Henrique até agora não entregou Pedro Pedro Oliveira não não entregou você certo depois Pedro Oliveira tem 3 listas que até agora eu corrigi tá com certeza vocês mandaram outras lá que eu não corrigi ainda o Rafael não enviou a Lívia não enviou o João Vitor não enviou o Gabriel não enviou o resto enviou alguma coisa aí eu já corrigi certo depois a outra turma 30I 30I o Diego não enviou e o Rafael não enviou e o Vinícius não enviou o resto eu já corrigi alguma coisa aí aí eu clarei só pra vocês verem como que eu faço deixa eu abrir o e-mail aqui prova desenho então aqui ó lista de e-mails né só abri aqui pra vocês verem como que fica isso aqui carregar e tá com erro ó enfim depois eu outra oportunidade eu mostro mas não tá rapida do e-mail agora aqui ó vocês vão mandando as listas pra mim tá vendo tá a lista lá e aí quando coloca dúvida no assunto eu abro né eu abro lá se tiver colocar dúvida agora se não colocar aí não sei eu dou uma olhada aqui por cima se não tiver eu tô aqui ó muita lista ainda pra corrigir aos poucos o dia hoje em torno de umas 10 certo tô lá terminando a lista 2 mas aí em breve nós nós finalizamos o que significa 2x na correção onde isso 2x 2x você fala aqui em cima aqui em cima aqui ó esse x aqui vou abrir a lista de caligrafia a lista de caligrafia eu acredito que a lista é essa lista 3 aqui é isso essa lista aqui deixa eu baixar essa lista o que que era pra ter feito aqui na caligrafia tem duas linhas aqui né não era pra você ir descrevendo lá acabou o espaço aqui vou continuar aqui não você ia desenhar aqui ó A B C tal 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 até chegar o Z aqui ó poderia chegar até aqui ó certo depois você iniciar novamente aqui ó A B Z até o Z certo porque se não o que que a pessoa faz aí coloca o B aqui ó B C né aí não tem espaço ou seja você tinha que escrever de modo a justamente respeitar aquelas espaços entre as letras muita gente errou aqui também muita gente fez assim né vou até aumentar aqui ó fez assim ó é fez assim aí aí B aí por exemplo a pessoa ia fazer o G aí onde não tem nem não tem nada aqui e aí na verdade era ter feito assim ó B ou seja eu tenho um limite inferior e um limite inferior ó certo mas aí não esquenta a cabeça isso não ah isso aí é é bobeira né isso não vai não frisou tanto na nota assim não apertei tanto nessa nessa questão da correção agora eu vou corrigir se você aperta mais a mão se você por exemplo é fizer um exercício sem utilização do instrumento de desenho onde a gente pegou aquele exercício das circunferências e fez ali de qualquer jeito né naquela lista de lista dois eu lembro aí eu peguei e peguei um pouco a mão não não foi disponibilizada essa lista que fizemos em sala é eu vou disponibilizar eu tô arrumando um jeito aqui de de escanear pra mandar pra vocês entendeu é muita lista eu acho que eu vou só disponibilizar a nota e quem tiver interesse eu envio né a lista a foto porque senão era muito trabalho certo mais alguma dúvida pessoal tendo alguma dúvida qualquer coisa é pra me perguntar me perguntar manda um e-mail né professor eu peço pra não mandar pelo campus virtual o e-mail porque eu não tenho como responder na hora se você mandar uma mensagem pra mim pelo campus virtual aí eu não tenho como responder o e-mail aí eu tenho que abrir o campus virtual procurar sua mensagem pra responder se você mandar diretamente no e-mail pra mim eu respondo de forma rápida certo 30A deixa eu ver aqui tá aqui ó notas 30A como eu falei às vezes não tá a nota aqui porque eu ainda não corrigi mas a lista 1 corrigi de todo mundo que foi até a data lá então se a nota não está aqui é porque você não enviou ou enviou fora do prazo aí não considerei a lista 2 quase todos já corrigi tá faltando acho que alguns só então tá aí ó esse asterisco representa a lista que vocês querem em sala de aula então não corrigi ainda vou ter que corrigir e balançar aqui tá a lista 3 que vocês já enviaram alguns já lancei a nota a lista 4 que vocês estão fazendo enviando vamos lançar aqui a aula de hoje a lista 5 vai ser aqui e assim por diante certo 30D 30D ó lá então a lista 1 tá aqui lista se fizer em sala de aula alguns já corrigi lancei aqui lista 2 tá aqui lista 3 não corrigi ainda lista se fizer em sala de aula tá aqui e aí vai guardando lógico essas listas que eu tô mandando que eu corrijo e mando porque se chegar ao final do semestre eu vou liberar essa lista esses valores pra você né as correções e aí vocês vão verificar se algum erro eu vou alterar então eu essa Isabela essa lista eu dei um praço novamente lembra quando começou esse período remoto eu falei ó tem até tal dia pra enviar eu deveria ter enviado esse período né esse período da lista 1 já foi encerrado eu não lembro se acho que sim foram duas listas eu tenho que dar uma olhada Michel tá ali dentro do meu canal inclusive essa lista eu tenho que pegar lá agora e sentar aqui e dar uma corrigida certo mais alguma dúvida é acho que na sala de aula foi a lista 1 que nós fizemos na primeira semana de aula tinha até aquele joguinho de cruzadinha lá que eu fiz e a lista 2 eu não lembro qual que era de normas eu acho certo essas aí irão ser contabilizadas também podemos encerrar ainda um por hoje se vocês puderem avisar para os restantes dos alunos né que as aulas agora vão ser online ao vivo para que todos possam participar quem não puder participar não será prejudicado mas a chance de tirar a dúvida ao vivo ela é muito melhor né do que depois certo se ninguém tem mais nenhuma dúvida todos estão liberados que as aulas não não é que as 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 Obrigado.